Minha gente, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, dá início nesta sexta-feira a um importante evento, nesta sexta e sábado, é um seminário que vai falar sobre a educação e acessibilidade, os direitos da pessoa com deficiência visual. Está sendo organizado pela FACELI a professora Marcela Rubia Tosato, da UTIO, nossa entrevistada, participa dessa organização. Tudo bem, professora? Como é que tem sido a organização para esse evento? As inscrições, inclusive, já fecharam. Qual é o público-alvo deste seminário? O público são os educadores, pessoal da assistência social, saúde, todo aquele envolvido na área da acessibilidade e educação relacionada à questão da deficiência visual. Que hoje tem sido algo, hoje não sempre foi, mas hoje parece que a discussão aumentou, o debate aumentou e é algo assim, precisa muito ser discutido. É verdade, precisa muito. Um tema muito oportuno. Ainda mais agora que nós temos o nosso estatuto, a nossa lei brasileira de inclusão, que inclusive está em vigor. É preciso seguir. É preciso seguir, né? Que bacana. Agora, a senhora estava me falando que as inscrições no primeiro dia já se encerraram. É, no primeiro dia já foram encerradas. O trabalho que nós tivemos é de montar uma equipe para estar ligando, para estar confirmando realmente, porque às vezes tem pessoas que fazem assim, sem pensar muito na data, mas a confirmação de que vai estar lá é muito grande. Isso é muito importante. Agora, que atividades, professora Marcela, irão acontecer nesses dois dias? Isso, vai ser um seminário, né? Quem está envolvido nesse seminário é o grupo de estudos e pesquisa na área da deficiência visual e cão guia, que é um grupo de estudo que surgiu na UFIS, né? Então, nós temos UFIS, IFIS de Alegre e agora a FACELI. Esse seminário veio para a implementação também desse grupo de estudo e pesquisa aqui no nosso município de Linhares. Plantando a sementinha agora, né? Isso. E esse grupo vai estar presente aqui junto com a gente, né? Então, quer dizer, nós vamos ter os oficineiros e palestrantes de Vitória e de Alegre, né? Daqui também. Olha só. E no primeiro dia, nós vamos ter a presença do doutor Leonardo, né? O oftalmologista, colodete, que vai dar uma palestra. Depois vamos participar de uma mesa redonda sobre políticas, né? Das pessoas com deficiência visual, que aí nós vamos ter o doutor Douglas, né? O Felipe Rigoni. O Felipe é um belo exemplo, né? E eu também vou participar dessa mesa redonda, falando um pouquinho sobre a política da deficiência visual aqui no município de Linhares, né? Quem vai coordenar tudo isso é o professor Ramírez, né? Da FACELI. No outro dia, no sábado, de 8 às 10 horas, vão ocorrer as oficinas. Aí é tudo ali na prática, né? Isso. São 11 oficinas, né? Então, o grupo dos inscritos foram divididos nessa oficina. E é bem específico mesmo para a área da deficiência visual. Nós vamos ter soroban, braile, atividades da vida diária, né? Também, como que é instruir um cão-guia, né? Vamos ter um cão-guia aí junto com a gente também, no sábado, né? Então, são várias oficinas. São 11. E logo depois, nós vamos ter uma palestra com o João Estevão, né? Ele é do Tribunal de Contas, do Estado do Espírito Santo. Já esteve aqui, inclusive, tem deficiência visual, né? Isso. Um exemplo de superação e tanto, né? Isso. E ele vai estar aqui junto com a gente. Ele faz parte desse projeto de acessibilidade. Viaja pelo Brasil inteiro, né? Falando um pouco desse projeto e vai ser muito bom. Poxa, que bacana, né? Linhares CDI é o primeiro seminário. Imagina o primeiro de muitos que virão por aí, né? Professora Marcela, a senhora que já atua há tantos anos na educação e sabe da dificuldade de uma pessoa com uma dificuldade visual, né? Com problemas de visão. De ter o seu espaço, de conquistar o seu espaço. A senhora falou aí do Felipe Rigoni, que é um belo exemplo, né? Engenheiro. Esteve aqui também conversando conosco. É um assunto que a gente não pode perder de vista, né? Tem que estar a todo momento trabalhando, né? A todo momento, né? É muito importante, desde o... Eu fui graduando, né? Estudando na área da educação especial, né? E eu trabalho nessa área, né? Na educação e em 2005 eu entrei em contato realmente com a deficiência visual. E a gente percebe aqui em Linhares que a gente não tem nenhum centro de atendimento. Específico, né? Nós temos a sala de recurso, né? E aí, e muitos deficientes visuais. Há uma preocupação muito grande porque o censo de 2010 falou que em Linhares existe 71 declarados cegos. E o que estão chegando lá para a nossa sala de recurso, né? A maioria ficou cego depois de 2010. Então, olha onde que está. Aumentou muito esse número, né? E 2.691 pessoas aqui em Linhares declarada como enxerga muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, quer dizer, a gente fica preocupada, né? Aonde que estão? Por quê? Porque não encontram uma política, né? De acolhimento, né? De acolhimento. Então, a gente precisa conversar sobre isso. O estatuto, ele garante, né? Esses centros, garante esse atendimento. Linhares é grande e ela precisa realmente ter uma política voltada para a deficiência visual. Tá certo. A escola hoje, pelo que a gente vê, tem buscado isso, mas infelizmente estamos longe ainda do ideal, né? Para atender esse público, né? Professora Marcela, quais as entidades que vão participar com a FACEL? A senhora citou a UFIS, né? Isso. E quais outras entidades? Nós temos, né? Quem está organizando mesmo a FACEL, junto com o grupo de estudos e pesquisa, né? Temos a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ação Social da cidade, né? Pestalozzi, né? Que é o centro de atendimento de Linhares. Temos o Grupo Escoteiro. Temos... É uma força-tarefa. É uma força-tarefa. A Defio. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Willian lá, né? O Willian, isso. O Willian está, assim, empenhado, né? Imagina, imagina. Porque ele é deficiente visual, né? E aí ele está muito empenhado junto com a gente nisso, né? Então, são bastantes parceiros. Além disso, nós temos os apoios aí de outras pessoas, né? Junto com a gente. Olha que bacana. Eu, assim, parabenizo a senhora FACEL e todas as instituições que participam deste evento, porque a gente nota a luta. São pessoas com uma capacidade intelectual altíssima, né? E que, às vezes, por esse fator limitante aí da visão, não ter essa acessibilidade, acabam por tendo esses talentos até escondidos. Eu imagino que existam muitos talentos aqui em Linhares, né? Muitos. Escondidos em função disso, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, tá? Tá ótimo. A iniciativa de vocês. Obrigada. Quero agradecer pelo espaço, né? Acho que é muito bom essa divulgação. É o que queremos mesmo, né? Queremos modificar um pouco essa política, né? A estrutura que está aí. Precisamos discutir, refletir, estudar e propor, né? Porque as coisas, elas só se modificam, né? Quando a gente realmente se propõe, vai atrás, se discute. Não é verdade? Agora, para aquelas pessoas que não conseguiram fazer a inscrição e, de repente, ficaram assim, com água na boca em poder participar, né? Infelizmente, não vão poder porque fecharam as inscrições. Como é que elas podem fazer? Elas têm acesso a esse conteúdo depois? Ou vocês pretendem organizar um segundo, quem sabe? É. Nós estamos querendo, sim, né? A Facélia, assim, está interessada. O grupo também, muito interessado em a gente estar realizando o nosso segundo momento. De repente, agora, no segundo período, né? Desse ano, né? E também, falar, né? Para o público, assim, às vezes tem pesquisadores, né? Que querem ir para essa área, né? Então, no sábado, dia 2, à tarde, de 2 às 16 horas, Nós estaremos lá na Facélia, implementando esse grupo de estudos e pesquisas que vai fazer parte. Então, às vezes, a gente tem pessoas que não conseguiram se inscrever, mas que têm vontade. Às vezes, é até um deficiente também, né? E que quer participar e nós vamos, a partir de agora, de 15 em 15 dias, se encontrar, né? Que bom, que bom. Para a gente estar desenvolvendo pesquisas na área da deficiência visual. Então, quem quiser, é aberto ao público, né? Pode procurar mais informações na própria Facélia, né? Isso. Professora Marcela Rubia Tosato Dautil, né? Participante, ajudando a organizar, junto com a Facélia, aí, este importante seminário dos direitos da pessoa com deficiência visual, né? Educação, acessibilidade. Obrigado pela presença mais uma vez, viu? Minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, também pode contribuir com o nosso telejornal, enviando sugestões para o número do WhatsApp, que está aí no seu televisor. 998-506060. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo lá nas redes sociais, no facebook.com.br tvclinhares e também no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação é o 3373-2000, que está aí no seu televisor. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.